Respondendo a pergunta da música A música, se eu não me engano, é do Arlindo Cruz e Sombrinha Não é isso, se eu não me engano? E Franco, se eu não me engano E Franco, né? Você foi o meu amor maior Não foi Na realidade, tinha um grupo chamado Força Maior aqui em Brasília Que eu era muito fã E eles começavam o som assim É, esqueci o nome Uma força maior vem de dentro de mim E o meu coração me esforçando Uma música do Pirraça até Eu gostava muito desse grupo Porque eles eram muito afinadinhos no coro Era um grupo compacto Era muito bom O Jefinho, que é o Jefferson Quintanilha Dudu do Cavaco Djalma na Tombadona Gilberto, que parece com o Zé Capagodinha Era no pandeiro Nego Cal Barbudinho também tocava tantã E o Anderson, que tocava repitimão Que é professor de Jiu-Jitsu até hoje Eu era muito fã desse grupo, cara Força Maior é o nome do grupo O grupo já tinha um nome muito bom E o grupo era muito bom, cara E aí eu falava assim Cara, se eu um dia fizer um grupo Eu quero alguma coisa com esse Maior aí Porque o Força já ficou nele Quero com o Maior Quando eu comecei a montar um nome com o Tio Júnior Com o Alexandre Eles sugeriram o amor por conta da família E eu queria o Maior Eu falei, vocês botam qualquer coisa, mas eu quero o Maior aqui A minha referência de nome forte Eu dava um Esquindor Eu tinha vários nomes Eu era meio doido Mas eu quero o Maior Aí surgiu o Amor Maior Por conta da família Amor da família E o Maior do grupo Força Maior Foi uma coincidência realmente Da música do Arlindo Que também Se fosse realmente A gente já estava abençoado por ser quem é Mas não foi, tá? Não foi Essa eu não sabia Primeira música, né? Que pediram aí Deus por nós Eu tatuei no meu braço Não dá pra ver, mas eu tatuei Ardeu Tá aqui No claro e com luz ela aparece Ninguém quebra a nossa corrente É Deus por nós Se tropeçar, bola pra frente É Deus por nós Veste a camisa e vem com a gente É Deus por nós Somos gregueiro, a chapa é quente É Deus por nós Difícil a gente desistir Nossa esperança é um clamor Sempre persistir E acreditar A nossa bem Deus Nos faz caminhar O chão pode se abrir Sabemos recuar O mal não é tão ruim Quando Deus é o lugar Temos fé contra o perigo Força pra lutar Ser ferido É uma guerra Para nós Paz na terra Nosso amor maior Entendeu? Essa é a onda Temos fé contra o perigo Força pra lutar Ferido porque a gente tava triste Se lutar é uma guerra Para nós Para nós Paz na terra E a outra música E a outra música que você escutou Leandro Brito me lançou Pra falar a verdade Essa música foi a primeira Primeira gravação dessa música Foi Leandro Brito Carimba 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 Música que eu dedico A de Ribeiro Essa coisa linda Que dividiu comigo Essa música Quando eu fiz essa música Só pensava nela Como é que é mesmo? Não precisa se preocupar Do mesmo jeito que você mentiu eu confiei Somos tudo o que podemos dar Não posso esperar do mundo tudo o que já dei O fraco não fui eu Você quem se traiu Se desvalorizou Pode esquecer de mim Não vou sofrer teu mal Que só se fez de mim Nem posso te julgar Daquilo que não tem Só vou te desejar Que tenhas tudo o que plantou E agora eu tô firme nessa hora E você sem meu amor Meu amor Lá fora Não vai ter quem te adora Só frieza no calor Não precisa se preocupar Do mesmo jeito que você mentiu eu confiei Ó Gostei dessa pausa Gostei dessa Tchau Tchau